É, no caso do Lucas aí, tipo, o Sanhaço tava batendo, um cara na presa. Vai pela dedicação, tem que, tem que, eu dormia pensando na prova, e acordava pensando na prova, todo dia, isso. Até o dia depois, sou da Pavuna, da turma Combo, EAM, Fuzileiro. Sou Thiago, sou do Santa Cruz, sou da turma CFN 2021, caralho, esqueci agora, é só isso, né? Foi intensivo, foi intensivo, tá tranquilo. Ah, tá, foi intensivo. Quantos anos, Lucas? Quantos anos você tem, cara? O Lucas, por causa de ser novo, tem quantos anos, Lucas? Eu tenho 21. Eu tô com 18, pô. Ah, você foi até o primeiro... Vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui a conversa. Vocês sempre quiseram fazer concurso militar? Como é que vem se despertar aí de vocês aí? De onde vem essa ideia aí? Pode ser um de cada vez falando aí. Vá lá, Lucas. Eu não, eu não queria fazer concurso, não. Meu negócio era fazer faculdade. Eu tava fazendo faculdade de publicidade e propaganda. Só que veio a pandemia, eu perdi meu emprego e não tinha mais o que fazer. Aí eu falei, vou começar a estudar, vou fazer um concurso. Aí eu fiquei sabendo desse concurso de fuzileiro. E a primeira coisa depois que eu fiquei sabendo do concurso de fuzileiro foi pesquisar questões resolvidas da prova anterior. Aí eu achei... Aí, Bratão praticando matemática na sua vida. É, apareciam lá todas as questões da prova anterior que você tinha gravado. Eu achei muito bem explicadinho e eu tava conseguindo entender que eu fiz publicidade e propaganda porque eu não gostava muito de matemática. Mas eu sempre fui esforçado. E como eu consegui entender, eu falei, ah, quer saber? Meu último ano, esse ano eu fiz 21. Ano que vem eu entro com 21 e faço 22. Essa é a primeira e a última tentativa, né, na verdade, né? Minha última tentativa e primeira tentativa. Eu fui lá e... Primeira vez e tipo, é essa ou é essa? É essa, é essa. Tem que estudar. E as suas broncas também incentivou pra caramba. Eu tomei que tu quis fazer a prova porque apertou o meio de campo com a pandemia. E aí acabou que tu viu uma área diferente que tu podia ali... E tu, Tiago? Como é que tu quis fazer esse lance de concurso militar aí? Pô, eu... Calma, deixa eu pegar um negócio de fone aqui. Eu descobri quando eu tinha 14 anos, mas eu fazia preparatório técnico. Aí depois eu andava no ensino médio. No terceiro ano, que é o ano que eu tô, eu tomei vergonha na cara e comecei a estudar. Aí eu... Aí em vez de tu focar pra vestibular, tu quis focar pra concurso militar. Isso. Aí eu conheci o Prática Matemática procurando as questões da prova do ano passado. Aí eu achei, eu conheci o curso. Eu até entrei num grupo que tinha, que tu, acho que... Tu tinha lançado o intensivo no começo do ano, em janeiro. Aí tinha feito um grupo e tal. Aí eu já tava palminhando o curso e tal. Aí eu peguei o curso mesmo, foi em maio. Mas eu já tava vendo os vídeos já pelo canal. Então, o Lucas, ele pegou um pouco antes, né? Que ele foi aluno do Toma Combo, né? Que ele pegou o curso que era Combo, Praia e Fuzileiro. E tu pegou o intensivo. E só pra galera se situar aqui, depois que estiver assistindo no futuro. O Lucas, fala aí de novo aí, que a gente tava falando em off. Quantos que tu acertou de 25 questões em matemática? De 25, de 25 em matemática, eu acertei 17. E tu tinha? E teve uma que foi anulada. Eu das 25, eu acertei 21. A anulada tu ganhou ou não anulou, Lucas? A anulada tu tinha errado. Todo mundo ganhou. Aí tu foi pra 18, então? Eu perdi. É. Perdeu. É. Não perdeu, deixou a gente ganhar. Porque todo mundo acertou e acaba de virar bagunça. É. Tá bom, deixa de 17. 17, mano. E fuzileiro, tipo, matemática é metade da prova, né, cara? Então, pô, matemática é importante pra caraca. É uma prova que é português e matemática. Metade é matemática, então se o cara vai bem em matemática, ele já saiu na frente da... De muita gente aí. Show de bola. Mas fala aí, o que vocês acharam diferente? Como vocês viram, vocês falaram aí que vocês me acharam pela pesquisa do YouTube. Deixa eu trocar o fone aqui rapidão, calma aí. Já é, tranquilo. Deixa eu trocar o fone aqui rapidão. O Lucas vai falando. Você me achou pela pesquisa do YouTube. Pesquisou lá. Questão de fuzileiro, pô, achou legal. Tu falou que a didática tu tinha achado maneira. Falou, não, vamos pegar o curso aí. Quando tu pegou o curso e tu abriu e tal, o que tu achou mais legal? O que tu mais curtiu ali depois que tu virou aluno? Quando eu abri o curso que eu virei aluno, eu achei muito bem organizado por matéria, tópico, né? Tópico, cada tópico de cada matéria e na ordem que eu tinha que aprender. Eu não começava já batendo laje. Eu ia pelo aricerce, eu ia pelas questões mais fáceis e ia evoluindo conforme ia progredindo no curso. Isso que eu achei muito bom. E tu, Tiago? Quando tu virou aluno... No meu caso... Pô, no meu caso, eu olhei lá, né? O vídeo no YouTube e falei, caraca, maneirinho, o jeito que ele tá resolvendo as questões e tal. Aí eu já tinha pegado já as matérias do edital. Aí eu peguei e fui pra premonição. Aí quando eu fui pra premonição, percebi que eu ia cair na prova. Falei, pô, vou cair. Aí eu falei, não, cara, o cara ensina bem pra caramba. Aí foi onde eu peguei o intensivo. Aí eu comecei a ver os vídeos. Eu ia cair, cara, eu ia cair. Se não fosse o intensivo, eu ia cair. Tu pegou premonição e aí tu teve a noção que só com as questões, tu não ia conseguir safar. Tu teve essa noção com uma parada e ao invés de desistir, tu falou, não, vou dar mais uma cartada pra pegar as paradas teóricas também. Pô, cara... Caraca, você... Tipo assim, mano, é Deus mesmo, cara. Porque eu dei o gás no final ali e falei, cara, eu vou cair. Aí foi quando eu comecei a pegar. Aí aquele grupo no Telegram, pô, foi essencial, foi essencial mesmo. Porque... Ou de monitoria. Ou de monitoria. E o Comunidade também. Vou esquecer da rapaziada, não. Porque aí, a rapaziada de lá, os menores, aí, me deram muita atenção, muita atenção. Era safa mesmo. Eu tava, tinha feito uma entrevista agora há pouco, do menino da turma da EAN. E aí, ele tinha falado que uma das coisas que ele tinha mais gostado do curso, como o Lucas falou, ele falou que abriu, achou a organização muito legal e coisa do tipo. E aí, o outro menino que eu tinha entrevistado, ele falou que tinha achado muito legal o lance dos grupos. E aí, é até bom vocês falarem como é que vocês utilizavam os grupos, porque nem todo mundo entende. Vou explicar aqui pra galera que estiver vendo depois, no futuro. O que acontece? Eles eram de uma turma que tinha um grupo de monitoria no Telegram. Que era o grupo que tinha monitora, que abre e fecha no horário certinho. E o grupo Comunidade, que eles estão falando, que é o grupo da turma, né? E aí, o grande lance, que eu sempre quis, era o aluno que sabia usar as duas paradas. Que é, por exemplo, o Comunidade, vocês podem se ajudar o tempo todo, independente do horário, né? E o da monitoria, como tem o horário certo de abrir e fechar. Então, às vezes, tu ficou com uma dúvida, não saiasse num horário que não estava aberto. Mas tinha a galera da tua turma online pra safar, né? Então, fala um pouco aí como é que vocês usavam os dois grupos. Nessa rotina de estudar, como é que vocês usavam o grupo como algo pra ajudar, como recurso pra ajudar vocês? Pô, como eu disse, o Comunidade foi essencial. Por quê? Porque lá tinha os menores que ficavam até tarde mesmo papirando. Eu lembro até hoje que teve uma rapaziada. Eu já tava questão rolando já, galera. Os moleques ficaram me explicando matéria até uma hora da manhã. Até eu entender o moleque que tava me explicando lá. Porque, né, eu não gosto de você saber teoria, mas na hora de você botar em prática, a hora que dá aquela balançada. Aí, o monitoria era bom, porque quando eu tinha alguma dúvida e alguma coisa do PDF, que é difícil, né? Porque tem o pessoal resolvendo lá, né? Às vezes o Lucas, às vezes você. Aí, eu jogava lá no grupo da monitoria. Pô, foi o maior adianto. Pô, ajudou muito, ajudou muito. Quando eu entrava no grupo, já tinha, assim, umas 20 questões, assim, com as questões A, B, C, D, até E, assim, pra você responder. E aí, a pessoa que mandava, geralmente, ela já sabia a resposta. Ela falava, não dá resposta ainda, não. É, era muito bom a gente fazer esses lances de se ajudar com questão. E tinha motivação também. A galera sempre pilhada, né? É. Motivando ali pra fazer e tal. Que é o grupo comunidade. E é essa que era a ideia. Era justamente esse tipo. O grupo comunidade, o cara entender que é a galera que tá ali pra se ajudar. Tipo, é como se fosse a turma mesmo, né? Se fosse presencial, é como se fosse tua turma ali, né? Que tá ali, você olhando pro amiguinho do lado. Pô, exatamente. Eu não entendi essa questão aqui, não. Ajuda aqui. Essa que era a ideia de monitoria, tipo, bateu o sanhaço aqui. Pô, vou mandar aqui pra galera da monitoria que eles vão mandar direcionamento certinho, coisa do tipo. E foi melhor. Foi bom. E foi o feedback. Pô, esse... E os moleques que vêm junto contigo, né? E os moleques que vêm junto, né? Porque, pô, é as amizades que tu leva pra vida. E foi melhor do que presencialmente. Melhor do que presencialmente. A gente teve... Na época da pandemia. É, exatamente. A gente teve uma turma uma vez. Foi a primeira turma de fuzileiro. Que os moleques passaram, cara. E eles caíram no mesmo batalhão depois, cara. Na aprendizagem também já. Teve aluno nosso. Bora pra frente, Lucas. E caiu no mesmo lugar depois, né? Na formação e tal. E isso é maneiro pra caramba. Então, vocês curtiram bastante a organização, né? E também, além de usar o grupo... O grupo ali pra poder tirar as dúvidas. E em questão das aulas. Quando vocês pegaram assim as aulas, vocês acharam... Tipo, a organização, beleza. Mas quando vocês esbarravam ali na aula, vocês achavam que o tempo era bom? Era curto? A divisão era boa? Porque pra galera que não entende, que não é aluno ainda... Eu tento quebrar ao máximo os assuntos, né? Então, às vezes, você vai ficar aula pra caramba. Mas o assunto fica bem quebrado. Essa é a minha ideia. E a maioria da galera gosta. Tem gente que não vai gostar. Mas eu acredito que é bom quebrar assim. Que aí o cara não fica cansativo, né? É bom. É bom. O tempo é bom. 30 minutinhos ali. Não fica amassante. Você dá pra dar uma respirada legal. É bom. É porque eu já tava na... Pode falar, né? Fala. O fone falhou. Pode falar, irmão. Tipo, você, o professor, eu não sei se todo mundo faz isso. Mas ele dava o assunto. E quando ele começava a fazer questões, eu já pausava o vídeo. Já ia resolvendo a questão. Muito bom. E depois... Na aula, já tu já tá treinando se tu tá entendendo a teoria, né? Porque eu sempre boto assim. É, teoria e eu já venho com uma porrada de exemplo, né? Logo depois. Aí é bom, né? Exemplo bom. Aí vê se tu já entendeu direto ou se não. Isso é bom também. É uma estratégia boa também pra usar a videoaula, cara. E aí, quando você resolve, você acha a resposta. Aí você... Eu, no caso, né? Apertava o play. E quando você ia resolvendo, era exatamente aquilo que eu tinha feito. Aí, ó. Ah, já ficava felizão. Já dá um... Eleva a moral, né? Eleva pra caramba. Pô, a divisão das aulas, acho boa a zona também. Igual hoje, eu tava numa aula aqui. Aí, tipo assim, pô. Tem aula que quer vários tópicos. Mas quando você para direitinho, tu vê essa parte. Aí revisa. Aí depois tu vai pra outra. E tu vai seguindo assim. Não confunde. Gigante. Se a gente botar tudo na aula, vira um assunto difícil pra caraca. Se tu quer abrir várias, não fica tão difícil. Porque o cara pode pegar ali a parte de ângulo. Depois ele vai pra ir ver a semelhança. Fica interessante. Agora, uma parada que eu queria perguntar pra vocês. Quando vocês abriram a prova desse ano? Tipo assim, vocês olharam, vocês sentiram surpresos por não ter visto alguma coisa? Ou quando tu bateu o olhozinho, tu falou, caraca, mano. Tudo que o Marcos falou tá nessa bagaça aqui. Como é que foi? Foi na hora que abriu a prova e bateu o olho assim? Tipo, bateu o medo ou te deu uma calma? Tipo assim, fiquei calmo porque muita coisa eu já tinha visto. Eu tava muito ansioso pra pegar a prova. Só que quando eu abri, eu comecei a ler assim. Eu falei, caramba, é isso? Tipo assim, eu já tinha estudado bastante. Eu tava esperando que ela fosse mais difícil. Mas é porque tu se preparou também. Então, tipo assim, tu esperou o pior, mas tu tava preparado. Eu esperei o pior. Tu achou fácil porque você tava preparado, pô. É. Teve uma questão que era um quadrado. Não, era um quadrado e dentro do quadrado era uma forma geométrica dentro de outra. E aí eu tava olhando pro... Era uma coisa diária. Era uma questão diária. É, uma coisa diária. Eu tava olhando pro Maracanã, assim, antes de eles entregarem a prova. Eu já tava calculando, assim. Eu, ah, aquela área, vez daquela área. Aí eu fui... Não é, olhando o campo. Era uma parada dessa. Era olhando o campo, assim, do Maracanã. Aí quando caiu a questão, eu já tava... Eu tava pilhadão pra fazer a prova. Aí eu achei de boa. Fui fazendo... E usei os bizus também. De não começar pela difícil. Se tiver dificuldade, passa pra outra. Vai resolvendo. Mas na prova que é tempo muito curto pra muita questão, né? Porque o fuzileiro tem esse problema. É muita questão. Tem questão que vai ter uns cálculos mais chatos. Os outros que são mais diretos. Mas o... O bizu é esse. E tu, Tiago? Quando bateu o olho na prova lá... Como é que foi? Quando eu bati o olho na prova, fiquei... Quando eu bati o olho na prova, fiquei felizão. Falei, caraca, mano. Tudo que tá aqui eu sei. Falei... E tipo assim, tem umas questões... Que é até bom falar, né? Pra galera aí que tá... Que vai papirar. Pô, as lives... A parte de premonição. Caraca, tem questão que foi idêntica. Que eu estudei na live. Caiu o voozinho na prova. Alvorada, pô. Eles fazem muito isso. Tipo assim, eles não inventam muita ideia. Então tem questão que é muito parecida. Mesmo com questões anteriores. E eu falo isso nas revisões. Nós resolvimos exercícios. Pô, por exemplo, aquela aula de ângulos que tem de questão de fuzilheiro. Pô, cara. Tu vê, no ano, ano, a mesma questão. Só vai mudando o valor. É. O mesmo. Toda hora, a mesma coisa. É até essa característica. E aí tu faz tanto que quando tu... Tu bate o olho ali e tu fala, pô. Não tem nem como. Não tem nem como. Aquela de... Retas paralelas divididas por uma transversal. Pô, sem clássica. Toda vez. Manjado já, cara. Tá manjado, cara. A quem se prendeu foi de quadrática. Isso. Ainda fizeram... É, mas eles fizeram a questão errada. Aqueles botaram... Eles botaram lá do coeficiente angular na função quadrática. Ah, é, é. A questão errada. E eu avisei na hora que eu corrigi. Vão errar o gabarito. Vai ter que entrar com recurso. E não deu outras. Fizeram exatamente o que eu falei lá. Cara, foi a única matéria. Foi a única matéria que quando eu tava pra Piranha, né? Como eu falei pra você, que eu peguei aquele jump. Eu tava vindo estudando já desde o começo do ano. Mas sem curso nenhum. Só com aulas e apostila. Vindo estudando. Então eu já sabia a teoria das coisas ali, mais ou menos. Só que a parte de função quadrada foi a única parte que eu falei assim. Não vai ter como estudar. Eu dei uma olhada assim e passei. Chegou na prova. Porra, caí. Mas foi um ano bom pra fazer, né? A soma interna dos... A soma dos ângulos internos. Aquela ali foi pra brincar, né, cara? Foi um ano abençoado. Essa aí foi... Papai Ano, meu Deus, é perfeito demais, mano. Não, e pô, vocês tiraram muito ano, pô. A nota de... Olha como é que faz diferença. Se eu tirar uma nota alta em matemática, num concurso que metade das questões são de matemática. Pelo amor de Deus. Pô, tirou 17, o outro tirou 21, não foi? 21, né? Pô, muita gente, cara... Muita gente cai nesse engano de querer estudar em cima. Por exemplo, não sei como é que vocês foram. O Thiago falou que, por mais que ele tenha pegado o intensivo, mas no caso dele foi até bom. Ele explicou que ele sentiu que ia dar ruim e falou, vou pegar a teoria aqui pra tentar safar na reta final. O Lucas já pegou no começo, porque o edital de fuzileiro tinha saído no começo do ano, cara. A prova que demorou pra caramba. Ele lembra que todo mundo no grupo ficava... Cadê a data? Cadê a data? Caraca, era o karma. Saiu a data de tudo, menos a defesa dele. E aí, quando saiu, ainda adiou por causa da Copa América. Aí ficava nesse lance aí. E aí todo mundo ficou sofrendo. Pô, o edital tinha saído em janeiro. Beleza? Muita gente pega e só estuda achando que é igual a escola, né? Tu estuda próximo da prova e vai dar tudo certo. É bacana. Com a preparação. Estudar pra concurso é muito diferente de estudar pra prova de colégio. É totalmente diferente. E eu lembro que o senhor falou... Pode falar. Pode falar, pode falar. Eu lembro que o senhor falou que... Era tipo assim... Foi lá pra maio, assim... Não, Mito. Foi lá pra janeiro, quando tava tendo a Cars Live ainda. As outras notas, o senhor falou assim... Ó, conta com a prova em junho. Ou em maio. Uma coisa assim. Conta com a prova aí. Esquece que a pandemia... Esquece que a pandemia... Conta com maio. Aí eu contei com maio. E foi dito certo a prova quando veio. Ainda vem em julho ainda. Pra ajudar. Porque a prova é em maio normalmente. Eu falei pra galera. Tipo, não conta igual... O 2020 que a prova foi lá na frente. Não, cara. Porque foi um ano atípico. E esse ano foi atípico. Foi lá pra frente. Por causa do... Que a Ian acho que foi primeiro. O Fusilhé não. O Fusilhé foi primeiro. Depois. O Fusilhé foi depois. Eu me entendi. É tanto concurso. Mas foi atípico de novo. Mas é porque não tem resquício da pandemia. Mas quem pegou o Bizu lá atrás? Pô, cara. Não tem como. E aí a galera deixa pra estudar em cima. Não tem como, né, cara? Estudar em cima. Em cima. Em cima. Uma semana antes da prova. Não vai dar pro cara passar a história numa semana antes da prova. Ainda mais matemática, né? Que matemática é o calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles da galera. É, foi até bom te levantar essa bola. Vocês tinham... Vocês já tinham falado que fugiu de uma... Foi fazer uma parada na faculdade que não tinha matemática. Porque... Foi onde eu me dei bem. Sempre fui bom em matemática na escola, entendeu? Ah, bom, bom. Aí foi onde eu consegui me separar por causa disso. Porque o concurso militar tem isso, né, galera? Matemática tá em todos. Não tem como correr. Fuzileiro especial, metade da prova matemática. Então, tipo assim... Não tem como o cara ficar ali com medo. Mas... Depois, quando você começa a estudar, você vai perdendo medo, né? Essa é a parada, né? Como vocês falaram. Vai evoluindo. Você vai vendo que... Pô, não é tão... Você vai progredindo. E vai nessa... Crescente, né? Porque você nunca tem aquela verdade absoluta que é isso e pronto e acabou. Então, você fala... Não, mas você pode errar dessa forma e você vai consertar desse jeito. Ou você pode errar... O inimigo vai agir assim. Aí mostra o erro. Aí, pelo menos, alguém vai ter pensado aqui uma vez. Aí, tu vendo o erro, fala... Ih, é, cara. Eu ia fazer assim. Caraca. Essa é a clássica. A gente, você... E quando tu tá fazendo as questões que tu chega do nada, Tava resolvendo que, pô... Caraca, o inimigo agiu. Por aí, Capuca, isso aqui é o Jump of the Cat. A gente lembra o cara falando na tua cabeça do caraca aqui. Não, é. Na prova veio só a voz, ó. Não pode deixar o inimigo agir. É, não deixou o inimigo agir. Pô, e agiu, mano. E agiu ainda. Na hora, o nervosismo ali... Eu confesso que eu fiquei nervoso. Mas foi tu apriendo o cara também, né, cara? É, minha primeira prova de concurso. É a primeira... Foi a tua primeira e última chance do concurso. Tô tipo, a pressão, ela é maior. Não tem como. Porque, no teu caso, você tava fazendo um bagulho ali porque eu saia a bunda... A bunda... A água tava batendo... A água. A gente fala... A água já tava batendo na bunda já. Então, tipo assim, cara, vou resolver... Resolver isso logo. Porque, senão, eu tô ferrado. O outro falou, tô desempregado. Não tô conseguindo fazer nada. Pô, são outros 500. O agulho joga contra mesmo. Aí, a... E tu não é um cara... Porque a gente tem vários tipos de concurseiro hoje em dia, né? Tem um cara que tá tentando desde muito novo. Por exemplo, por causa do Thiago. Já de novo, ele já fez o que tá fazendo o concurso militar. Eu falo... Ah, não. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Eu só estudava só em questão de carro. Foi a primeira vez. Então, mas tu é a primeira vez... Já conhecia. Com 18 anos. Ele tava na primeira chance, na última idade. É... Pois é, se tivesse... Tu sabia que tu tem 500 outras tentativas, por exemplo. Tu teria mais quatro. Eu só tinha essa tentativa e desempregado... E essa? Essa ou essa. Se não passa... Não tinha muito tempo. Ou passa, ou passa. O que eu mais ouvi... Que daí eu falava meio assim... Pô, cara. Mas tu ainda tem mais três anos pela frente. Aí eu ficava... Não, cara. Mas eu não posso ficar três anos sem. Não é agora, mano. Não dá pra ver. E é bom tu falar isso também. Porque tu não pode se escurar isso. Não, tua mente te sabota. Não. Eu tenho mais três anos. Então, eu vou fazer meia boca aqui as paradas. Não. Tu deu o sangue logo na primeira. E tu quebrou a barreira ali. Que muita gente tem dificuldade. Porque a maior parte da galera não passa de primeira. E vocês dois... Vocês são curva fora da estatística. Porque vocês passaram na primeira tentativa de vocês. Porque boa parte da galera não passa de primeira, cara. A galera toma porrada e só olha por porrada que a cabeça muda. E aí vocês meio que quebraram a barreira, né? Em circunstâncias diferentes. Mas isso que é legal pra galera ver também. Que tem gente que passa de primeira. Tem gente que passa de segunda. No caso do Lucas aí, tipo, o Sainhaço tava batendo. Vai pela dedicação. Tem que... Tem que... Eu dormia pensando na prova. E acordava pensando na prova. Todo dia. Até o dia da prova. Aquele lance que não saia bem de toda a data, né? Como é que ficava. Cara, que inferno. Tô aqui só fazendo isso aqui. E a prova não sai a data. E aí o emocional vai pôr. Porque a prova também é o momento, né, cara? Vocês viram lá. Tava mexendo tanto com a minha cabeça. Que eu tive sonho de que eu perdi a data da prova. Aí eu chegava lá. Tava atrasado. Eu sonhava assim. Eu acordava. Não. Agora eu tenho que me dedicar mais. Caraca. Cara, agora é muito importante. Fiquei empilhadão. Quando o Maracanã botava lá. Caraca, na hora foi o... Na hora foi o... Maracanã. Um monte de gente. Eu falei, cara. É impossível, mano. Pô. Muita gente. Cara, muita gente. Os malucos assim com cara de inteligente e tal. E eu falava. Caraca, mano. É. Mas é esse maluco que a gente falou lá. Cara, inteligente. É quando o cara abriu a prova. Viu lá. Qual a ação dos ângulos internos do triângulo. Fica. Caraca. Mas é uma parada muito importante, cara. É a gente também não massagear o nosso ego. Entendeu? A gente tem mania disso. A gente tá fazendo alguma coisa. De massagear o ego. Tem que estudar nessa merda. Pode ser. Eu tô mentindo. Tô aí. Vocês estão aí pra falar. Eu não dou expor direto lá. É. Expor direto. Eu fazia bastante isso, ó. Eu fazia... Deixa eu ver aqui. Esses cartõezinhos assim, ó. Postichos, sabe? Não tem que entrar aqui, ó. Uma... Fórmula do triângulo aqui, ó. L ao quadrado. Eu fiz um caderninho. Calma aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tinha vários desses. Fiz assim, ó. Espalhado. Ah, isso é muito bom. Então, por exemplo, coisa que tinha muita fórmula, tu fazia... Você, Lucas, fazia uns caderninhos. Caderninho, não. Fazia uns... Post-it. Post-it. Pra tu poder pegar ali rápido. O Thiago já fazia um caderninho. Eu fiz um caderninho, ó. Calma aí, Thiago. Caraca, calma aí que eu... Vida nova de blogueira. Do cilindro. Do cilindro. Do cilindro. Pega. Olha lá. Deixa eu botar você pra cá. Pronto. Aí vai ficar melhor pra ver, ó. Olha lá. Caraca, calma aí. É que... Tu fazia, tipo... Ah, fiz um caderninho, tá ligado, né? Tipo... Tu fez um caderninho de fórmula. Pra facilitar. Isso. O visual. O visual. O visual. Eu, no meu caso, eu tenho uma televisão aqui. E o videogame do lado. Aí, antes de fazer a prova, eu... É. Eu só ficava jogando videogame. O que que eu fiz? Falei assim, ah, não. Vou colocar esses post-it na televisão. Coloquei na televisão. Até eu fazer a prova, eu nunca liguei a televisão. Muito bom. A televisão... Eu lembrava, tipo... Eu lembrava. Se eu jogar, eu não passo. E a televisão virou um mural, assim. Só com um post-it de... Porque eu sabia que aquela televisão era o inimigo. Eu olhava pra televisão. Estudar ou jogar? Aí eu falei, não, quer saber? Fui colando assim, ó. Na televisão. Fum, fum, fum. Aqui, ó. Mano, comigo. O videogame e a televisão. Eu ficava aqui. Na minha vida era aqui. Fiquei aqui. Inimigo na frente dele ali, ó. A luta de... O inimigo é... O inimigo vem agindo. O inimigo vem agindo duas vezes. Eu estudava pela televisão. A televisão queimou. Estudava pelo tablet. O tablet queimou. Aí eu me ensinava pelo telefone. Ué, tá achando que... O telefone não queimou. Tá falando com o telefone. Não, tá falando queimou, não. Tá na raça, entendeu? Caraca, mano. É, mano. Ele tenta, cara. Ele tenta. Ele tenta. Aí quando eu errava muito, o inimigo tá furioso. Quando eu errava muito, o inimigo tá furioso. A gente ficou indo agora, mas chorou muito, já. É, mas aí, pô. Ganhei a parte boa, velho. Colheu. É. Colheu. Tu plantou. Agora tu tá colhendo. Não, e o quarto veio é altíssimo. É até bom, porque a gente não falou no começo. No total, qual foi a pontuação de vocês? De 50 questões, qual foi a quantidade total, no final? 40 pontos. 40? Não, 40 pontos não, pô. Tu fez a carta. 40 questões, pô. Fiz 40 questões. Não, 40 questões. Entende o que ele quer dizer. E o Vitor? Eu fiz 41 questões, 82 pontos. E o quarto foi altão, foi 36, se eu não me engano. 36. A turma 2 foi 36. A turma 1 foi 38, se eu não me engano. Foi alto. E é aquilo que eu falei. Estuda pra fazer o quê? Gabaritar. Porque se o corte vim alto, você não fica, pô, no língua ali torcendo pra no ar, brigando com o bagulho que você não tem controle. O que acontecia? O cara acertava lá de 50. Se ele acertasse 30, cara, dependendo do ano, ele ia com o pé nas costas. Só que esse ano o Fuzileiro ficou aí com o escrito pra caraca. Por quê? Porque a gente não tá embaçando, filho. Tá difícil a situação. Muita gente se inscreveu. Foi o primeiro edital de concurso militar que saiu do ano. Pô, muita gente se inscreveu, pá, pá, pá. Foi o corte altíssimo. E aí, galera, depois ficou achando, pô, eu tirei 35 e foi o cortado. Por quê? Porque ficou contando de fazer o mediano ali, né? Não se dedicar ao máximo. Ah, não, é de boa. Dá pra ir com o trinta e pra lá. Vou acertar ali metade, pá. E aí o corte veio altíssimo. Bandou mal o galerão. E vocês, não. Vocês, pô, 40 pontos, 41, pô, lá. E mesmo assim, tu vê que o corte foi tão alto que o cara tinha que acertar. Foi corte, hein? Foi o corte, hein? Na turma 2, cara. Na turma 2 não era assim, por exemplo. Era uma nota bem mais baixa. Vinha 29, 28. É, até sendo turma 2, foi alto. E eu acho que vai só aumentar. Não vai só aumentar, porque senão uma hora o cara vai ter que abalitar a prova. Mas vai continuar alto, cara. É a tendência. Então, se a galera não pá pirar, você que tá vendo isso aqui no futuro, se tu não pá pirar, filhão, não adianta. Tipo, os exemplos deles aí, ó. O outro dormia com medo de perder a prova. Com medo de... O outro lá dele, o de bagulho, até queimou. Ah, o inimigo vem firme, tá? O inimigo vem firme, mas não agiu, não. Esquece. Show de boa. Valeu, galera, pela... Não, mas é bom, mano. Foi maneiro pra caramba. Parabéns pela população de vocês. Quero mandar um recado final aí pra quem tá estudando aí e tá se espelhando nessa história de vocês aí. O que vocês vão dar de dica, assim, pros caras que tão querendo fazer a prova. Mas tá meio assim. Uma dica final aí. Ah, pode mandar aí, Lucas. as primeiras aí, pô. Dá vontade aí. A dica final é essa. A dica final é essa. Se você pensa que, ah, ano que vem, depois eu faço, depois eu passo, não é assim, não. Pra mim era meu último caso, mas... Mas é bom você levar a sério as coisas, porque não é brincadeira, não. A vida não é fácil, não. Pô, de dica que eu vou dar, tropa, é pra vocês aí estudar firme, entendeu? Vai ter muitas barreiras aí no caminho aí, se é certo. Mas confia em Deus, porque ele é único. Entendeu? Ele vai sempre dar um caminho pra vocês. Pra pera firme, só acreditar. E escuta o Maicon, pô. Escuta o Maicon, pô. Vocês têm que ouvir o cara, pô. E se não ouvir o cara, vocês vão cair, pô. Muito bom. Show de bola, valeu, galera. E aí